Tortura, assassinato, não esqueciste 64 Mais agulha, mais agulha, mais agulha Bora, agulha, agulha, agulha O corpo dela, onde é que está o corpo da minha irmã? Quero saber aonde que ela está Por que você não me agrediu, cara? Ele matou meu pai, cara, o que você quer que eu faça? Solta! 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 Minico, Rovai, queremos a verdade Minico, Rovai, queremos a verdade Essa bandeira aqui tem história Essa aqui é a verdadeira bandeira Essa tem história, tem experiência Olha aqui, ela viveu como os outros Ficam dentro do monte E o solta de verdade e raio fúgido Amanhã vai ser outro dia O fascismo é o fascismo O fascismo é eu falo e você me obedece Assassinô, assassinô, assassinô! Assassinô, assassinô, assassinô! Assassinô, assassinô! Assassinô, 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 assassinô Que tristeza, que saudade dos bons tempos, né tio? Fiz saudade de arrancar uma unha Tá difícil que eu te amo Tá difícil, tá doendo a tua idade, tua filha da puta É fascista igual aqueles torturadores filhos da puta Polícia está abrigando eles É fascista, gás pimenta na minha cara Gás pimenta na minha cara, meu irmão Porra, segurança de torturador Vai prender lá dentro É absurdo, é absurdo Presente Presente Foi a consagração Que já vinha dos assuntos científicos jornais Das eleições indiretas Meu pai era jornalista Morreu no apartamento de um cidadão alemão Em escândalo do Paraguai No qual entrou sem ser convidado Segundo os vizinhos, meu pai gritava Os documentos Onde estão os documentos Durante uma semana Todos os dias Nas primeiras páginas do jornal Meu pai Os documentos Os documentos Eu tenho que estar Eu tenho que estar Eu tenho que estar